Eu vou virar super gabiscaki Meus queridos e minhas queridas, neste exato momento estamos prestes a ver um dos crossovers mais históricos, inesperados e bizarros que você já imaginou na sua vida Pois é, eu honestamente não pensei que eu iria voltar e ir pro mundo do nosso querido homem esguio do Slender, do homem ser rosto do cara que pega lá as páginas tudo assim e joga tudo pro alto, tudo desenhado pra você pegar as oito, tá ligado? Pois é, hoje estaremos de volta aqui pro mundo do Slender, só que tem um plot twist bem interessante, na verdade não é o Slender, mas sim o Sonic do Zoi menstruado, tá ligado? Pois é galera, Sonic Slender, que é o jogo que veremos hoje aqui, é supostamente um crossover aí dessas duas franquias de terror e honestamente os jogos estilo Slender me deixam com ansiedade no alto, tá ligado? Então já me preparei psicologicamente aqui, eu tenho certeza que vai ficar tudo bem e eu espero que eu não morra de verdade fazendo esse vídeo, tá? Então sem mais delongas, bora partir pro que interessa Feito com Unity, padrão de qualidade, a gente já sabe que vai esperar coisa boa aqui hoje, tá ligado? Agora sim galera, tem uma parada de veras bizarra aqui, tá? Eu não achei absolutamente nenhum vídeo, nem nenhuma informação a respeito desse jogo, eu nem sei como eu baixei ele em primeiro lugar, sendo bem honesto, tá ligado? Então, eu honestamente não sei o que esperar, provavelmente porque o nome do jogo aqui não é Sonic Slender, mas sim Sonic Sender Não tá pra vocês, mas na janela do aplicativo tá aqui, Sonic Sender, tá ligado? É o Sonic que envia as cartas, que envia os correios lá pra caixa eletrônica, tá ligado? Eu não sei qual o porro de sentido, mas enfim Bom, dá pra gente ver que o jogo está em espanhol, então vamos ler com o melhor sotaque possível Tá vendo? Ó, no espanhol tá nada mal, tá ligado? Mas enfim, aqui basicamente ele falou que o jogo tá em fase beta, porque ele tá tentando resolver uns problemas Não sei se resolveu, honestamente, tá ligado? Porque o jogo ainda tá assim Mas enfim, vamos jogar de qualquer maneira, porque versão 1.2 já tá bom pra vender, né? Activision já pode vender e ficar lançando patch um atrás do outro pra corrigir Nossa, até bati no monitor aqui, eu tô meio em choque, desculpa, tô meio elétrico porque esse tipo de jogo me deixa meio ansioso Mas enfim, vamos começar Ok 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 Isso aqui é de veras bizarro, calma, tem muita informação na tela aqui Ali atrás tem um Metal Sonic todo fudido, esganiçado, estourado na calçada, pegando fogo, bicho, tá ligado? Tem um Sonic.exe atrás dele numa árvore, só de olho aí na nossa gameplay aqui, olho na nossa cara bonita Mas o mais bizarro é esse Tails do meio Definitivamente esse Tails do meio tá muito bizarro O fato de você tirar as pupilas dos olhos já deixa as coisas muito mais macabras, tá ligado? E tem uma esmeralda Tem uma esmeralda aqui do lado Provavelmente eu vou fazer um chute, tá? Não joguei até o presente momento Eu acho que ao invés de coletar páginas, a gente vai coletar esmeraldas É o que eu acho, tá? É um chute, eu honestamente não sei, mas enfim Sonic Sander, tá ligado? É legal que não tem nem tela de título Tipo, tem a tela de título, mas não tem o título do jogo em si, mas enfim Bom, temos o mal de um rungador Temos três pontos de interrogação Opções e créditos gráficos, eu não vou mexer Ver controles WSD movimento Espaço saltar F luz Padrão, né? Flashlight Correr Ah, ah Acertei na mosca, meu consagrado Eu falei, mano, mano, confia no pai Confia no pai, pô Confia no pai, velho Correr esmeralda Então você pega esmeralda com botão E Beleza Já tô nos esquema O bagulho vai ser louco Vamos ver os créditos aqui Parabéns pro... Parabéns pros envolvidos, ó Temas do Gigas Tema do Super Sonic Do Sonic Advent... Ah, nem fudendo Ipno Raiden 6 Sonic.z Game Over Team My Heaven My... Tá, eu realmente Não conheço muito dessas músicas, mas enfim Vamos começar então Introdução Sonic.z Acessinado a todas e tomou-lhe controle de tudo Tu, Sonic, graças a la rilda de Deus Has podido regressar para salvar a todos Consegui-lhe a santa esmeralda da casa E vence a Sonic.z Summa a lição que se romperá E todo voverá a normalidade Ou é assim que parece Tá Caralho Minha espanhola não tá nada mal, meu Basicamente O Sonic.z dominou o mundo E graças à ajuda do Deus O Sonic regressou pra salvar todo mundo Tá ligado? Então a gente joga com o Sonic Supunheto eu, tá Então Caralho Tem mais coisa aqui? Tem mais personagem? Ok Vamos Ó Eu não sei se eles estão disponíveis aqui Mas se eles estiverem disponíveis Eu posso até fazer outros vídeos no futuro desse jogo aqui Se for interessante Não sei se vai ser bom o suficiente pra isso Se esse vídeo Vamos estabelecer Acho que é a primeira vez que estou estabelecendo meta nesse canal Se esse vídeo passar de 10k de view E pelo menos 2 mil likes Aí eu jogo com os outros Vamos Se o jogo for bom, né? Se o jogo for uma bosta Aí a gente aborta a missão, tá ligado? Mas enfim Vamos começar então aqui Sonic.z é a única fase que me Ok Tá, então a gente tá numa floresta Padrão na Slender Temos uma barra de vida, caralho Vida sem menor Tá, o Shift corre Obrigado pela informação, jogo Agradeço muito por você ter me informado desse detalhe Que o Shift corria Que porra é essa? Ah não Ah não Você perdeu A esperança do mundo desvaneceu Ih, se fudeu, menor Vou vacilão, cara Tá, e cadê o... E cadê os botões? Eu gostaria muito de ver Cadê o cursor do mouse aqui Porque o cursor do mouse Literalmente sumiu Ele literalmente sumiu O cursor do mouse Tá Eu não tô nem zoando Não é nem bait Tá, ok Ok, voltou Mas o cursor do mouse Continua sumido Mas ok Eu consigo pelo menos escolher as coisas Tá Beleza Mas não sei porque Eu quebro com os personagens Tipo, eu não me aguento Tá ligado? Bom O Sonic.ez Ele vem pra cima de nós Em T-Pose Ok Interessante Já tô achando que a gente vai ter que abortar A missão do... Tá, a música do Gigas tá tocando Eu conheço essa música Bem usada nos .ez da vida Mas não tem ninguém com nós Por enquanto, tá? Vamos prosseguir aqui Vamos caçar Mano, como que eu vou achar Qualquer tipo de esmeralda nessa porra? E o flashlight? O F não funciona! Eu não peguei... Ah, olha ele lá Ele tá vindo em T-Pose Caralho Some, some, filha da puta Some, filha da puta Some Some .ez Some .ez Some Ai, achei! 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 Ai, caiu! Tá, peguei Ó, o Teios morto Oi, Teios Tchau, Teios Desculpa Nossa, minha vida dropou Então ele vai dropando vida aos poucos Cara, como que eu vou fugir desse filha da puta? Ele tá rápido pra caralho Eu não posso nem olhar pra ele Porra Tá, beleza A gente achou uma esmeralda Eu fiquei meio em choque Porque eu esqueci o botão que você pegava os bagulhos E se a gente não olhar pra ele? Porque toda vez que a gente olha pra ele, ele dropa vida Será que se a gente não olhar Ele para de dropar vida? Não faço a menor ideia Eu sei que a gente achou o Teios Estourado na calçada Sem poupilas Tudo fodido Arregaçado Desganiçado Ok, do jogo do Slender Esse aqui tá parecendo ser o mais leve Porque o Sonic além de estar em T-Pose O bagulho não te dá jump scare Ele não aparece na sua cara E dá um som de jump scare Igual o Slender, porra Eu acho que pelas bordas do mapa Não tá rolando não, galera Outra esmeralda Beleza Achamos mais uma, porra Duas esmeraldas Vamos achar mais Mas eu não sei agora onde ele tá Então fudeu, menor Fudeu Fudeu grandão Fudeu bonito Fudeu lascado, velho Tá Eu acho que é melhor eu ir pelos caminhos aqui, tá Ó Tá vendo que tem uns bagulho no chão? Que porra é essa? É tipo pedrinha, folha, sei lá Mano, ele A gente não pode olhar pra ele A gente não pode olhar pra ele Eita porra O que é aquilo? Ah, será que é o Metal? É o Metal Caralho, Metal Todo fodido, mano Todo estourado na calçada, menor Porra, velho Deu um tropico aí Foi gravar TikTok Tropeçou na... De cara, mano Pô, aí fode, velho Tá, ok Por enquanto a gente pegou três esmeraldas Tá bem padrãozinho Tá bem ok Que porra é essa? Ah, tá É o Metal de novo Ok Chegamos no Metal Cara, eu preciso ir pelo terreno Tá ligado? Esse é o segredo Já descobri Eu não posso ir pelo mato Porque senão eu vou tomar no meu rabo Tá ligado? No meu rabão Caralho, eu perdi ele Tá, que merda de música é essa? Eu não gosto desse tipo de música Tá me deixando arrepiado na real Eu não gosto desse tipo de música Para de tocar Para de tocar Tá, eu vi um bagulho ali no fundo O que é aquilo ali no fundo? Vocês estão vendo? Ou eu tô ficando louco? Opa Outras Caralho, mano Eu sou todo fodido, mano Todo lascado Todo esganiçado Arregaçado Fodido Louco, mano Tá, eu tô vendo alguma coisa no fundo Eu vou até lá, velho Tá Porra Nave do Eggman Cara, já gostei, mano Já gostei As fases tem muito easter eggs, velho A fase, né Porque a gente só tá em uma fase A fase tem muito easter egg, galera Achei do caralho isso Nave do Eggman Nanaco Já achamos todo mundo O bom é que pelo menos eles estão junto Caralho Ai, que bonitinho O que é isso aqui Eggman Tá, calma Acho que falta uma Falta uma Para nós fechar o rolê, velho Caralho, que bonitinho Vocês viram aquele clássico Eggman? Que da hora, mano Mano Essa música Vai tomar no meu cu Essa música Pera, tem outra coisa ali na frente Tem outra coisa Pera aí Será que é a nave do Eggman? Ou será que eu tô indo Porque, mano Ele deve estar muito colado comigo Eu não vou nem olhar, velho Ih, caralho Voltamos no metal Tá, vamos dar a volta de boa Sem olhar pra trás Caralho, ele tá no meu lado Ele tá no meu lado, porra Ele tá no meu lado Calma lá Falta uma esmeralda Eita, porra Nossa, eu achei que era uma esmeralda Arver Tomei no cu Tomei no cu Tomei no cu Tomei no cu Mano, não dá pra você correr dele Você precisa Garagol fast, tá ligado? Se bem que eu sou o Sonic, né? Foda-se, mano Porra Racha esse cara na porrada Coleta esse esmeralda em 0.5 segundos E foda-se, mano Uso boost, velho Pega o anel e uso boost Tá, o tema do Gigas tá tocando com a música do Sonic.ez de fundo Tá meio bizarro, mas ok Eu tô caçando essa porra, velho Tô caçando a última esmeralda aqui Porque eu acho que são sete só, né? Diferente das oito páginas do Slender Nossa Teus Teus todo fudido, velho Caralho, Teus foi mal Você sempre é o primeiro a se fuder, né, mano? Tanto que o Teus tá todo fudido logo na tela de porra, velho Peraí, acho que eu tô voltando pro Metal, né? Ou não? Não, não parece que eu tô voltando aqui Não parece que eu tô voltando pro Metal aqui, hein? Acho que eu não vim pra cá antes Tá, calma 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 Tô seguindo o fluxo aqui, velho Tô seguindo o fluxo Tô achando nada, nem ninguém aqui Tô solitário, velho Lonely Oh, point is, de novo? Tudo bom? Eu acho que eu dei a volta, tá ligado? Mano, não dá pra acertar uma base nesse mapa Não tem flashlight, não tem mapa, não tem porra nenhuma Mas ok Enquanto a gente não olhar pro putinho A gente tá safe, tá ligado? Então vamos tentar, mano Já revirei esse mapa umas 49 vezes e meia Ih, foda-se, velho Eu tô apertando o E Pra aparecer a esmeralda eu já cato ela, vira o Super Sonic e foda-se Tá, calma lá Metal Sonic aqui de novo, ok Fodeu, porque eu vou ter que dar a volta nessa porra e... Tá, calma Pera aí Eu acho que eu não vim pra cá ainda, especificamente, tá? Tô vendo alguma coisa ali no fundo também Mano, daria pra você ter um radar, né? Pra esmeralda, tipo a Bulma, tá ligado? Não tô enxergando nada Talvez pra vocês esteja mais clarinho aí Eu espero que esteja Na gravação Porque pra mim aqui no jogo tá meio escurinho, tá ligado? Parece que eu tô no cinema com o meu crush Dr. Eggman Com aquela barriguna bonita e gostosa, velho Tá foda o bagulho Tá, tem alguma coisa ali em cima E ali eu tenho certeza... O quê? Peguei! Caralho, arregaçamos Felicidades, salvou o mundo do Sony.exe Porra, não tem nem payoff, velho Dá nem pra ver eu salvando a porra do mundo E aí, acabou? Tem mais alguma coisa aqui? Tem mais alguma coisa aqui? Tá, cliquei aqui no voltar ao menu Você tá zoando que não tem mais nada Mas já zeramos! Quando o jogo começou a ficar bom, eu já zerei Ué! Ah, agora eu tô triste Tem que ter outra versão disso aqui, mano Não é possível Tem que ter outra versão dessa porra aqui Pior que o jogo até que é interessante Eu tava achando ele até interessante, tá ligado? Porque, mano Seguinte Jogo retrusão, tá ligado? Eu vou falar mais sobre isso no final do vídeo Mas, cara Eu quero testar uma coisa Cadê a... cadê essa pi... Ai, caralho! Ele tá lá! Tá, tá, beleza Eu quero testar uma coisa Eu fiquei correndo igual um idiota E é só você não olhar pra ele Ele tá atrás de mim Quer ver, ó? Ó Parece que ela saiu nos filmes de terror, ó Ó Ó Hereditário Ah, não, mano Ah, não, meno Ó, porra Porra Porra, mano Não, não quero Ele não te pega Ele só fica te observando Fica tipo E aí, mano? Cara, é cabelo bonito Gostei dos espinhos Você usou um gel especial Pra colocar eles pra cima, tá ligado? Com a cara toda cheia de pudim de leite aqui Nossa, que sensacional, mano Isso definitivamente é um jogo de qualidade É esse tipo de qualidade Que eu prezo nesse canal Parabéns Para fucking bens, mano Parabéns Vamos lá, galera Veredito final do game aqui, tá bom? Eu gostei Apesar dos pesares Apesar do jogo ser o quê? 30 segundos de duração, tá ligado? Eu tava gostando do que eu tava vendo Eu, sinceramente, eu queria ver mais Queria ver fases diferentes Novos personagens Mais easter eggs Mais monstros Mas, cara O Sonic.ez parado E a gente pousa atrás de mim Esperando Olhando meu cabelo Admirando minha bunda, velho Me quebrou total, velho Eu não tanquei, tá ligado? Eu tenho ciência de que sim Esse aqui é uma versão beta do jogo Eu definitivamente vou pesquisar Pra ver se tem outra versão Porque quando o jogo começou a ficar Cada vez mais interessante Acabou Tudo bem, o jogo não é lá O jogo mais difícil do mundo Afinal de contas Se você não olhar pro monstro Ele não te come Diferente do Slender Que te come de costa De frente De cima De baixo De lado Na cama No teto No telhado Do prédio Mas, enfim Eu acho que tem potencial Porque, honestamente, brother Eu já vi diversos vídeos no YouTube A respeito de crossovers De Sonic e Slender Tá ligado? Mas nenhum vídeo do jogo De fato Eu realmente não tinha visto Nenhum vídeo desse jogo E eu acho que alguém deve ter me mandado No Discord O link desse game É que eu achei interessante Baixei Mas é uma mecânica interessante Tá ligado? Me lembrou Daquele Sonic The Arrival Se não me engano É um jogo 3D do Sonic Bem antigo Que lembra Slender Mas, cara Isso aqui é retrô Tá ligado? Jogo retrô Tipo Slender De 2012 2013 Tá ligado? Vocês sabem que eu piro demais, né? Então, eu gostei do jogo Mesmo sendo uma versão beta Mesmo sendo uma versão bem curtinha Eu só gostaria de ver mais E eu definitivamente Vou pesquisar pra ver mais, tá? E se tiver mais coisa Eu trago pra vocês aí, beleza? Se não tiver É uma pena Mais um dos mil projetos abandonados Aí do Sonic.ez Pra gente colocar no nosso jornal aí Tá bom? E você? O que você achou do vídeo? O que você achou do jogo? Que você curtiu? Então, aproveita pra se inscrever no canal Se você não está inscrito Aqui a gente traz tudo Mais um pouco Sobre diversas coisas Das bagulhos mais bizarros Até os bagulhos mais legais aqui, tá? Aproveita pra deixar um like nesse vídeo Que ajuda bastante na divulgação do mesmo Comenta aí embaixo o que você achou Divulga o vídeo pros seus amiguinhos aí Que curtem essas paradas todas E eu vou me despedindo por aqui Porque eu preciso salvar o mundo, né? Tô meio ocupado hoje Então, partiu, galera Um beijo pra vocês Falou Até mais E Tchau 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 Tchau